E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, temos ele aqui no pedaço. Quem, Rafaelzinho? Mikhailtal, o mago de Riga e seus brilhantismos. Essa partida aqui, que foi jogada contra o Janus e Zouksta, nessa partida o Mikhailtal mostrou um outro perfil. Qual, Rafaelzinho? Um blefe. Mikhailtal é dos blefes? Será que sim? Será que não? Vamos descobrir juntos o que ele aprontou nessa partida inacreditável. Então, te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos! A maravilha que é o que o xadrez é agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas estava Janus e Zouksta contra Mikhailtal. E o Janus começa a partida aqui com D4. Sólido feito uma rocha grobiana. Cavalinho F6 é a escolha do Tal. E eu já vou adiantar. O Tal vai jogar uma abertura aqui, que é uma abertura de centro fechado. Uma abertura que não dá muita mobilidade para as peças. Como que ele vai trazer essa abertura para o estilo de jogo dele? Mas que abertura é essa, Rafael? Vocês vão ver agora. Porque a partida segue com C4, G6. Cavalinho C3, bispo G7, E4 e D6. E o Tal está jogando, sim, a índia do rei, que é super fechadinha. Vamos ver como que ele vai jogar essa abertura. A partida segue com F3, que inclusive é uma ideia muito agressiva aqui do Janus. Eu já nem sei mais quem está atacando nessa partida. Porque a ideia do Janus aqui é jogar bispo E3, dama B3 ou dama D2 e rocar grande. E normalmente é as brancas quem atacam. Vamos ver como é que segue a luta. O Tal aqui protege o rei dele com o roque. Bispo em E3 desenvolvendo E5, lutando pelo centro. Cavalo de G2, C6. E agora dama B3. E nessa posição, o Tal já vai trazer a partida para o estilo de jogo dele. Com um plano que eu mesmo nunca tinha visto na índia do rei. Mas é muito criativo. Então já te segura na cadeira, hein? O Tal aqui, ele toma o peão de D4, cavalo por D4 e D5. Lutando para abrir totalmente o centro. Será que isso funciona? Vamos ver. A partida segue com C por D5, C por D5, E por D5. E nessa posição, o Tal, ele joga um lance aqui que é inimaginável. Eu não acredito que outro jogador na história do xadrez faria o mesmo lance que o Mikhail Tal fez aqui. Porque é um lance de uma criatividade e de uma genialidade anexada. Dá tudo isso. Increíble. Ele jogou aqui o lance cavalo C6. Mas esse lance, se tu colocar na ingine, vai dizer que as brancas estão ganhas aqui. Quatro pontos de vantagem tá dando pras brancas. Mas sim, o Tal jogou esse lance. Então a gente tem que respeitar. Alguma ideia sempre tem por trás. Como eu falei na introdução, será que o Mikhail Tal, ele blefa? Bom, vamos descobrir nessa partida. Porque aqui o Janus olhou esse cavalo dado. Tomou. Cavalo dado não se olha os dentes. E nessa posição, o Mikhail Tal jogou a torre E8. Que tem uma ideia bem direta, né? Ele tá ameaçando agora tomar aqui o bispo. E nessa posição, se tu pegar e fizer a análise pelo Stockfish, o Stockfish vai dizer aqui com toda certeza. Rafaelzinho é só jogar com o rock grande. E depois, se o Tal tomasse em E3, eu tenho essa captura aqui em B7 com garfo. E depois de bispo pôr e dama pôr, as brancas estão ganhas. Será verdade isso? Bom, a gente nunca vai descobrir qual seria o plano do Mikhail Tal se as brancas jogassem isso. Talvez surgisse alguma jogada tão genial que nem o Stockfish nos melhores dias dele foi capaz de analisar. E a gente ia ter uma perspectiva diferente dessa partida. Mas como o Janus não jogou isso, a gente nunca vai saber qual era a resposta do Tal se as brancas rocassem grande aqui. Mas o Janus nessa posição jogou aqui o lance rei F2, mantendo a peça de vantagem que ele tinha. E é como eu sempre digo, a ganância nunca é plena, mata alma e é envenena. Quis manter as peças. O mago de Riga aqui então já traz a partida pro estilo dele e faz torre por E3. Ai meu coração. Sacrificou um cavalo, agora tá sacrificando uma torre. A partida segue agora com o lance torre D1. Mas vocês podem estar se perguntando, mas Rafael, por que que o Janus não tomou essa torre? Porque se tomasse, cairia numa linha muito, muito boa pras pretas, tá? Iniciando com o lance cavalo G4, cheque é cheque. Se tomar esse cavalo, então tem dama por D4. E se jogar com rei E2 ou rei F3, de qualquer modo, as pretas vão ficar muito ganhas. Se jogar a linha com rei F3, então vai tomar mate. Bispo por G4, rei G3, dama em E3, cheque. Rei H4 e agora sobra aqui um bispo F6. O rei tá muito trancado, tem que tomar aqui esse bispo de G4 e agora H5 mate de peão. Então o mago de Riga já devia ter calculado tudo isso daqui. Não ia dar certo. Então depois de torre por E3, o Janus aqui falou, não, não vou tomar essa torre não. Vou defender aqui o meu cavalo e manter um pouco da minha solidez. A partida segue agora do mesmo jeito. Com o cavalo grobiano jogado pelo Mikhail Tal. O Janus agora não tem como ignorar esse lance, né? Porque o rei tá muito trancado, não posso tomar a torre. O cavalo pode ser capturado. Mas se ele jogasse um lance como o rei G3, que não foi o lance jogado na partida, o Mikhail Tal também tinha linha de arremate aqui com o bispo em E5, rei H3. E agora cavalo F2 é mate. Olha que mate bonito. Um cavalo, torre e bispo. O rei super exposto. Então também não pode sair correndo com o rei. Tem que tomar esse cavalo. Foi o lance jogado pelo Janus. E agora como que o mago de Riga segue? Ele jogou aqui o lance bispo por D4. E agora surgem vários temas de ataque, porque o rei aqui tá na mesma diagonal do bispo. Então o Janus pensa, bom, já ganhei um pouco de material, vou devolver um pouco de peças. Ele fez torre por D4, lance lógico e natural, dama por D4 e agora dama D5. Por quê? Claro, tem o tema do descoberto aqui, mas em contra, a partida quando a torre sai, o Janus quer tomar a dama do Mikhail Tal e simplificar mais a posição. O grande tema é, no xadrez existe o cheque descoberto e também o cheque duplo, que é o lance que o Mikhail Tal fez aqui. Torre em E2. E o cheque duplo, ele traz uma peculiaridade. Quando tu toma um cheque duplo no teu rei, tu é obrigado a movimentar o rei, porque tu não consegue capturar as duas peças que estão dando cheque ao mesmo tempo. Então o cheque duplo, o rei tem que movimentar, o Tal sabia disso, e nessa posição foi jogado aqui lance rei por E2, tomando aqui a torre que tá sendo regalada. Nessa posição então vem bispo G4, o rei tá super exposto, rei E1 foi jogado, a partida agora segue com torre E8, a torre também ganhou convite pra participar desse ataque aqui pro rei. Bispo em E2, e nessa posição o Tal joga o lance que arrebata a partida. Se tu quiser dar um pause pra tentar descobrir o lance do mago de Riga, senta-se à vontade. Eu vou dar o lance, hein? O Mikhail Tal jogou aqui o bombástico e devastador. Torre por E2, e esse lance ganha a partida, tanto que o Janus aqui abandonou essa posição, porque o grande tema é o rei tá atacado, e se tomar de cavalo, pois então tá caindo a dama inteira, e a partida é totalmente ganha. Então tá aí, pessoal, uma partida genial do Mikhail Tal, e tem esse tema. Será que o Mikhail Tal blefou aqui com esse cavalo C6? O Mikhail Tal é um jogador muito genial. Possivelmente ele viu essa continuação que o Stockfish tá dando aqui pras brancas. Só que fica essa dúvida no ar. O que será que o Tal jogaria se o jogador Janus aqui jogasse a mesma linha sugerida pelo Stockfish? Será que teria um lance surpreendente aí que o Stockfish ainda não revelou? Bom, nunca saberemos. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo, e até os próximos vídeos!